Pessoal, o palhaço Ite a Coisa está pulando desse pula-pula Porque ele quer muito dar um super pulo na piscina Já que está muito calor Só que ele só vai fazer isso se vocês deixarem o like E se inscreverem no canal Então vamos lá, vocês tem 3 segundos 1, 2, 3 Deixa o like e se inscreve! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Uhul, eu estou pulando na minha cama Pulando na minha cama Já que a minha mãe não está no Minecraft Aí ela não pode ficar brava comigo Lá, lá, lá Ai meu Deus, essa minha cama vai quebrar Não, não, não Eu não tenho dinheiro pra comprar outra Não pode pular na cama Mas pode ficar girando na cadeira Iupi! Cadeira gamer super legal E rosa Chega, chega, chega Chega que eu fiquei tonta Eu tô até suando E eu acabei de perceber que eu tava com meu celular na mão O tempo todo Imagina se ele cai no chão Ai, foi por pouco Eu tô afim de fazer alguma coisa diferente hoje Será que eu vou comer esse bolo que tá aqui no forno? Ou será que eu vou tomar essa Coca-Cola? Ou será que eu vou assistir televisão? Eu já sei! Eu podia ir ao cinema Deixa eu pesquisar aqui Olha, tá passando o filme do palhaço e de a coisa do cinema Eu acho que eu posso ir pro cinema aqui no Minecraft Acho que vai ser muito divertido Vamos sair de casa Deixa eu ver Olha Aqui tem um boeiro Gato filme Ai, socorro! Melhor eu ir pra outro caminho Que que é isso? Tem um cemitério Bem atrás da minha casa Como é que eu me mudei pra essa casa nova E eu nem percebi Tem um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Quatro esqueletos Vários esqueletos Dentro dessa casa Dentro não Atrás, né? Ai, eu acho que eu vou quebrar tudo isso Eu não quero ter um cemitério na minha casa, não Eu vou tirar tudo isso daqui Ai, credo Deixa eu quebrar Atira, atira, atira Ai, que medo O chão tá sujo de sangue Quem é que deixou isso aqui? Só pode ser uma trollagem de Halloween, né? Já que a gente tá em outubro Ai, deixa eu jogar tudo isso aqui fora Vou jogar na água Ou na lava Aonde eu vou encontrar Eu vou jogar fora! Ai, a impressão minha Eu tenho um palhaço ali, gente O palhaço tá saindo do poeiro Que é a casa dele Ai, ai, ai Ai, tá ruim demais pra ser verdade Eu só posso tá dentro de um pesadelo Ai, deixa eu chegar mais perto Tá ali o palhaço Parece o palhaço do filme Que eu tava pensando em ir assistir no cinema Ai, ai Corre pra dentro de casa Corre Ai, ai, ai Pessoal Ah, tem caveira em mim Tem caveira em mim Joga fora, joga fora, joga fora Já sei Vou colocar na geladeira Ai, ai, ai Pronto, pronto, pronto Vocês viram, pessoal O que eu vi Tinha um palhaço lá longe E um cemitério bem atrás da minha Cai Ai, palhaço de novo Ele tá bem ali Alguém escutou a porta abrindo Não tem ninguém em casa Ah, gente Ih, esse palhaço é bem engraçado Ele tá dando risada Ah Oi Oi, palhaço Por que que você tá rindo na minha cara? Porque você mora numa casa pequenininha Ah Que que tem que eu moro numa casa pequenininha Que eu saiba, senhor palhaço Você mora aqui dentro desse bueiro Eu não Eu tenho uma casa lá no fundo Uma casa lá no fundo Eu duvido Você mora nesse lugar nojento aqui E tá com inveja na minha casa Mas eu tenho um Nintendo Switch Você tem o quê? Um Nintendo Switch, ó Deixa eu ver o seu Nintendo Switch Isso é um videogame Aqui, ó Mas você tava com um videogame super top até agora E me deu esse celularzinho velho Haha O palhaço tem um celular velho Pessoal Eu nada Tem sim Tô vendo Vou mostrar pra vocês Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Aqui, ó saber? Só pode ser um pesadelo. Palhaço nem existe, ainda mais palhaço assustador. Eu tava indo ver o seu filme, não se leva. Por que que você apareceu aqui? Porque eu sei que você viu o filme, porque eu deixo na frente. Eu não preciso ver o filme porque você tá na minha frente? Tá mexendo no meu computador, eu não deixei. Eu tô editando um vídeo pro canal da Papilha. Tô editando um vídeo pro canal da Papilha. Mas eu sou a Papilha, você não pode invadir meu canal. Eu vou gravar um vídeo de podcast. Ah, então vem aqui, vem aqui, senhor palhaço e siga. Já que você quer imitar o meu canal, você vai pegar esse microfone e vai cantar a minha música. Vamos lá. Pronto. Eu não vou poder mais ouvir. Eu estou aqui. Aqui me eu ir, no Bairro de... Ah, que bonito. Eu acho que você é muito meu fã mesmo, hein, senhor palhaço Itch a coisa. Sim. Muito meu fã. Muito bonito, meu irmão. Hã? Eu gosto muito do canal dele, Paulinho Papilha. Eu pedi pra você se inscrever lá. É, tem o canal do meu irmão, Paulinho Papilha também. Todo mundo tem que se inscrever, né? É, precisa ganhar a minha Paulinho Papilha. Ah, é? Então vamos cantar juntos a música do canal. Vai. Prontinho. Tinho, postei mais um vídeo. Eu estou aqui. Pra te ver sorrindo. Mas não se esqueça de fazer sua parte. Tem que se inscrever. Deixa eu ter medo de palhaço. Acabei de lembrar, socorro. Ai, palhaço. Para, palhaço. Para. Eu quero que eu sou amigo. Amigo? Mas eu tenho medo dessa sua cara assustadora. Mas eu sou o Itch o Treco, só. O Itch o quê? O Itch o Treco. Itch o Treco? Eu achei que o seu nome era Itch a coisa. Coisa feia. Você que é feia. Eu não. Eu sou maravilhosa. Eu sou muito bonita. Você é feia. Você que é feio. Você que é. Olha essa sua cara feia, cheia de sangue. Para de me bater. Eu vou até levar a coisa que eu sou feio. Ai, tá bom, tá bom. Já vem. Fica aí. Eu não fiz nada. Eu vou te seguir. Não, fica aí. Sai, palhaço. Sai. Sai, palhaço. Não, pera aí. Ai, ai. Tranquei a porta. Pessoal. Sai daqui, palhaço. Para. Deixa eu falar com a minha galera. Ele me trancou aqui dentro, gente. Ele me trancou aqui dentro, esse palhaço maluco. Mas então, ele queria que eu parasse de chamar ele de feio. Então, eu já sei o que é que eu vou fazer. Vamos fazer uma trollagem com o palhaço maluco. Vamos fazer uma trollagem com o palhacinho, pessoal. Vamos falar que ele é bonito. E vamos tentar dar um beijo nele. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que sim, hein. Então, vamos tentar. Vamos lá. Quebrei. Ai. Palhaço maluco. Palhaço maluco. Eu preciso falar muito sério com você. O que? Eu queria falar que você é muito bonito. Queria pedir desculpa de ter chamado o senhor de feio. E queria dizer que euzinho aqui quero te dar um beijo. Olha, até rimou o que eu falei. Eu quero dar um beijo. Eu vou rimar pra você. Você é muito legal. Você quer me vir o canal. Eu vou abrir. Acho mesmo. Vai. 3, 2, 1 e... Ai, que nojo. Eu beijei o palhaço. Ah, eu tô nojo porque eu tô nojo demais. Que? Paulinho. Não acredito. Ainda bem que o beijo foi na bochecha. E não na boca, né? Ai, 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 ai. Era o Paulinho me trollando mais uma vez. Se eu achei que eu tinha feito a trollagem. Mas quem fez foi ele. É melhor assim. Fui enganada. Fui enganada. Mas ainda bem que o beijo foi na bochecha. Foi beijo de amigo. E que não é o palhaço que mora na frente da minha casa. É eu, hein? Agora eu vou pra sua casa, Paulinho. Tchau. Eu não tenho casa. Ah, rumba-rumba aí. Que não é minha? Você não vai morar, não. Que eu não vou perdoar essa trollagem aí. Vou sim. Eu vou tentar ter o seu sofá. Quê? Ai, não acredito, viu? Tchau. Tchau. Tchau.